Fala galera, vamos continuar aí com a série de Metroid Dread aí no Nintendo Switch Continuar a exploração desse jogo, muito bom Bora Sem enrolar, já estamos com 4 horas de jogo Já não, né, ainda Lembrando que eu tô ao vivo aí no Twitch, Facebook, Pornhub, Xvidea Todos os sites de putaria que tem Tá em português, né Tá, eu parei aqui Tá, eu posso ir aqui agora Tá, eu achei o caminho, né Uma nova área aqui, ó Se eu não me engano é pra cá que eu tenho que ir Tá Ah, vai me levar pra uma nova área? É, uma nova área Mataram passarinho, né, no último vídeo Tadinho Passarinho foi pro saco, né Tomou um tiro nas costas E aí Tá, vamos na área aqui de floresta, mano Aqui já vi que não vai dar, pra que é um novo tipo de tiro Deu pelo like e o Ronald, vou subir aqui pra ver. Nossa, a planta comeu o bicho ali atrás, mano. O deu. Ah, mentira que pegou, mano. Ah, para, mano. Vou morrer. Puta merda. Bicho forte, hein? É louco, mano. Morre não, desgraça. Eu acho que eu posso rebater aquele soco dele ali, mano. Vou tentar. Descertei, ó. Ai. Droga, acho que ele ia descer, mano. Esse não tem como, eu acho. Esse dava. Esse também dava. O vermelho não dava. Porra! Pô, como é que eu saio desse, mano? Não dá, mano. Esse vermelho não dá, velho. Porra, é porque não dá pra saber quando ele vai mandar o vermelho ou o outro, tá ligado? Puxa bruto, mano. Ah, para, tá aí, né? Agora eu dei mole. Olha lá, não sai, mano. Porra, como é que eu saio disso, velho? Não pode, não. Tem que ter um ataque, porra. Não pode ter ataque e você não consegue sair, velho. Não pode ter ataque e você não consegue sair, velho. Tira uma barra inteira ainda. Cara, que você vai atirar, né, mano? Ah, vai tomar, né? Não é possível. Eu acho que dá pra rebater sim, mano. Eu vou tentar, peraí. Ele não rebate esse, mano. Ele só rebate o azul. Esse aí. Aí ele não faz mais, porque eu aprendi, tá ligado? Aí ele só faz o vermelho agora. É foda, mano. Ah, agora eu fui burro pra caralho. Não sei como é que eu saio disso, velho. Ele não faz mais o outro, velho. Por quê? Porra, vai tomar no cu, mano. Olha lá, só faz esse ataque agora, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Bagulho ridículo, mano. Vou sair daqui, mano. Não vai ficar não. É uma filha da puta. Agora você é feio, né, seu corno. Agora você é feio de novo, né, ô puto. Dá pra ficar aqui perto dele, mano. Ah, vai roubar pra ser preso, mano. Acabou, mano. Acabou, mano. Ah, não deu. Como é que sai? Não sai, mano. E é uma barra inteira. Não vou ficar, mano. Tô doido? Agora demora também. É uma barra inteira. Parece que ele lê pensamento, tá ligado? Morre, ô filha da puta. Bicho chato, hein, mano. Você é louco. A porra é inimigo, mano. Peraí, vamos ver o que tem aqui embaixo. E aí, vamos ver o que tem aqui embaixo. E aí, Marília. E aí, Marília. Que, que sacanagem. E aí, Marília. Não tem o bagulho ali, mano. É, deu um pouquinho de raiva aqui, mas já resolvi, mano. Tava enfrentando um chefe chato pra caramba. E aí, Marília. Não tem o bagulho ali. Não tem o bagulho ali. E aí, Eduarda? Como vai? Agora essa porra não quer ir, mano. É possível que eu não tenha qual-me ali, mano? E aí, porra. Tô ficando doido ainda, caralho. Como que não vai dar o quê? E aí, agora sim, pode ir embora. É, sobe, ô vagabunda. Vai, lambeu o rabo do outro. Troquei, Marília. Peguei uma roupa que resiste ao calor. Tchau. A legenda tá bugada. Legenda bugada. Espera que não bugue o jogo. Ali eu preciso do arma de gelo, ó. Opa. Vai descer. Ah, sai fora, mano. Porra, bicho chato, velho. Chato da puta. Não, não, não. Ah, dá linguada na tua mãe. Ah, dá linguada na tua mãe? Tchau, tchau. Vou lá, mano. Não sei o que tem pra lá, mas vai pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Aí, ó Super míssil, caralho Uma versão forte do míssil Segure R e pressione Y Para disparar, consome o município de míssil Ela pode destruir proteção de super míssil Ah, o míssil virou super míssil Pô, o jogo é muito bom Pimenta Tem muita coisa legal Para você coletar Nesse Esse Astro Boat É facinho de platinar, Pimenta Eu recomendo, mano Eu recomendo você platinar, velho Tem que ir com o super míssil se clicar Tchau, tchau, tchau Porra de desgraça. Pode, pode sim, mas só depois que zera, Amarilha. Você tem que zerar no normal pra depois liberar o modo de fio. Faltou ver aqui, ó. É a área nova. Faltou ver. 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 Peguei Ah Ah Tchau. É a chuva, Amarilha. Opa, mais um item. Isso. Peixe de plasma. É... Dispara um poderoso fluxo de plasma, que pode atravessar vários inimigos e causar danos a inimigos robóticos sem a necessidade de carregar. Pressione Y para disparar. Também pode destruir capas de feixe de plasma. Agora eu posso abrir essa porta ali, ó. E aí E aí Tá agora? É lá em cima mesmo. Não, é feixe. É... É... Tá bom, hein? Tá bom, hein? O que é isso? 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 Já, já sim, Fernando Isso, Marília Aí você não vai ter mais problema O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, ficou coisa pra caralho aqui pra trás, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso?